Gente, olha eu aqui! Tudo bem? Alô? Alô? Posição 1, 2, 3, 4, 5? É nóis! O pessoal da direção não tá deixando eu falar barato e fácil e colorido, tá? Esse daqui que eu comprei vem bastante, vem... é... 30 metros. Não, não falei nada, mas eu falei barato e fácil. Suspense. Você não vai precisar de... Logo, você não vai precisar de tudo isso pra fazer o seu colado. Né? Pega o... De novo. Tiras de tecido. Muitas tiras de tecido. Gente, até o próximo episódio, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.